Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Trinta dias caminhando nas virtudes de Maria, nesta escola de santidade, que nós possamos, de coração aberto, aprender com esta Mãe que tanto deseja nos ensinar e que nós possamos também ter esse profundo desejo de aprender e de nos assemelharmos a esta Mãe tão linda, tão cara que é a Santíssima Virgem Maria. Nós nos reunimos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Numa certeza de que sozinho nós não somos capazes, nós não podemos e não sabemos, nós somos nada, clamamos, vamos clamar o Espírito Santo que venha sobre nós, nos ungindo, nos capacitando a entender, para que nós possamos, na luz do Espírito Santo, absorver tudo isto que Deus tem para nos ensinar através desta virtude de Nossa Senhora, para que sim, trazendo para a nossa vida, lutando com toda a força do nosso coração, com todo o desejo do nosso coração, em amor a Deus, de sermos santos, de sermos virtuosos. Vamos pedir, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vinde e renovai todo o nosso ser, toda a nossa vida, Espírito Santo, para que possamos sim, vivendo as virtudes que Deus deseja de nós, possamos ser neste mundo o reflexo de Deus, possamos exalar o perfume de Deus que habita em nós. Vamos fazer a oração de todos os dias? Ó Virgem Santíssima, Senhora das Virtudes, Vós que fostes e és cheia do Espírito Santo, fonte de todas as virtudes, a vós recorro para pedir que também na minha vida apareçam as virtudes que nos conduzem para o céu. Dá-me a graça de viver e de me comportar de maneira digna e virtuosa, para que o Pai seja sempre glorificado através do meu comportamento. Amém. Nossa Senhora das Virtudes, rogai por nós. Lembrando que nós precisamos rezar o Terço de Nossa Senhora e o Terço do Amor e meditar na palavra do dia de hoje. Então, vou deixar tudo aqui abaixo na descrição para vocês, tá bom? Hoje, então, nós vamos ver a décima virtude, a virtude da obediência. A obediência é uma virtude que nos inclina a submetermos nossa vontade à dos superiores legítimos, enquanto representantes de Deus. Nossa Senhora foi a serva obediente, que em tudo se submeteu à Santíssima vontade de Deus e daqueles a quem era submissa. Seus pais, seu esposo José, Maria sempre foi submissa. Maria viveu sua vida em total adesão à vontade de Deus. Abriu mão de todos os seus planos de mulher, de ter muitos filhos, de ter um esposo, ter uma vida conjugal, como todas as outras pessoas. Maria abriu mão para fazer a vontade do Pai. No momento em que a mulher do Evangelho, dirigindo-se a Jesus, exclamou, Bem-aventurado os peitos que te amamentaram. Jesus respondeu, Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Isso aqui está em Lucas capítulo 11, versículo 27. Jesus nos aponta, Maria, Que antes de ser sua mãe, é a serva obediente. Tudo se fez, tudo se cumpriu na vida de Maria, porque ela era obediente a Deus. Ela era íntima de Deus. Ela era a mulher orante. Ela era a mulher que meditava, que guardava tudo no seu coração, que em oração dialogava com Deus. Por isso, esta profunda intimidade, por isso, esta profunda confiança no Pai. Por isso, antes de tudo, por obediência, Maria cumpriu. Deixou que cumprisse nela a vontade de Deus. Obedecer a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos ensinou o valor da obediência. Por obediência, entrou no mundo. E por obediência, sofreu do modo mais difícil sua saída do mundo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a vossa vontade. Não foi assim que Jesus rezou na sua agonia no orto? Foi obediente até o fim. Resgatou-nos a todos com a sua obediência da servidão do pecado por seu sangue precioso. Nossa Senhora, da mesma forma, acompanhou tudo com a sua santa obediência. Vendo o seu filho estraçalhado na cruz. Maria não gritou contra Deus. Maria não questionou a Deus. Maria, forte, chorando, com o coração transpassado pela dor, olhava para Jesus. Guardava no seu coração. Mas ela tinha a certeza de que a promessa de Deus se cumpriria. E nos pés da cruz, Maria renovava o seu sangue. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Eu confio em ti. Eu sei que tudo se cumprirá. Porque tu és Deus. Olha que lindo, gente. A obediência é a virtude através da qual com liberdade se abre mão da vontade. Olha que lindo. Com liberdade. Não é nada obrigado. Maria foi livre para escolher, para dar o seu sim. São José foi livre para dar o seu sim e aceitar a Maria. Então, Deus nunca invade. Deus nunca força os seus filhos a nada. Então, olha que lindo. A obediência é a virtude através da qual com liberdade se abre mão da nossa própria vontade para fazer e viver a vontade de Deus. Pela obediência, unimos nossa vontade à vontade de Deus. E ali, então, nós somos felizes, somos realizados. porque há esta união, há esta comunhão do meu querer e o querer de Deus. E como a vontade é a rainha de todas as faculdades, submetendo-a livremente a Deus, unimos-lhes todas as potências da nossa alma e mais facilmente subimos a escada para o céu. Olha aqui que coisa linda. Que dica mais valiosa, mais preciosa para nós que queremos viver no céu, que queremos alcançar o céu. Olha aqui, gente. Sejamos obedientes a Deus. Vamos nos submeter a Ele, a sua santa vontade para que nós subamos a escada com mais facilidade para o céu. Contrário da obediência, desobediência, rebeldia e indisciplina. Vou deixar as leituras aqui, você medita, tá bom? Com muito amor. E deixo, então, o questionamento para este dia. Sou resistente ou obediente? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. te abençoe. Deus te abençoe.